Dicas e funções que todo mundo deveria saber sobre o Ibis Paint. Tô aqui com o meu Ibis Paint aberto e eu faço thumbnails aqui, ó. Como vocês podem ver, essa aqui é uma thumbnail do meu canal Mundo da Lulissans, onde eu jogo jogos de Avatar World e eu fiz essa borda aqui. Essa borda, ela é muito interessante porque ela traz um foco pra o que você quer, só que esse foco você consegue sem ser aquela borda clichê branca. Então eu vou mostrar pra vocês, lembrando que se vocês quiserem mais dicas e funções do Ibis Paint, é só você se inscrever e comentar aqui, eu quero. E se você quiser dominar o Ibis Paint, que dá pra fazer thumbnail, questão de foto, desenhar, frustrar, vocês têm aqui na descrição do meu vídeo o meu curso completo. Através de vídeo aula eu mostro pra vocês passo a passo como dominar esse aplicativo. Mas vamos lá, a primeira coisa que a gente vai criar é uma camada nova. E a gente aqui na camada, a gente vai mudar pra multiplicar. No caso não, a gente vai mudar pra adicionar. Liga não, que eu acabei de usar multiplicar e multiplicar foi o que eu usei pro fundo laranja. Pra dar essa luz, você coloca em adicionar. E aí o pincel você pode escolher. Ah, eu gosto de escolher bastante o caneta de tinta. Aqui eu usei um amarelo, mas eu vou usar um verde bem claro, pra vocês verem que dá pra usar outras cores que não sejam só, no caso, o amarelo. E aí você faz as bordas, ó, aqui tá muito grande o pincel. Mas aí você usa ele assim, ó, e você vai fazendo toda a borda. Você pode fazer sem esfumar, no caso aqui eu tô fazendo sem esfumar, ó. E não precisa ser inteiro, ó, pode ser só a borda. E dá uma disfarçada, tá vendo? De algum recorte que você fez e não ficou bom. Essas coisas, é bem importante. Dá um destaque a mais e ao mesmo tempo é diferente, gente. Olha isso, eu vou fazer assim, ó, com verde. Agora eu vou mudar pra um rosa, pra vocês verem que dá pra fazer com rosa também. Olha isso, ó. Agora eu vou mudar, sei lá, pra um azul. Pra vocês verem que também dá pra fazer com azul, ó. Tá vendo? Dá pra usar qualquer cor. Ah, eu não quero o azul. Sei lá, vai pro vermelho. Aqui, ó, o vermelho. Olha aqui o vermelho. E aí vocês conseguem até o próprio branco, tá, gente? Dá pra ser usado, ó. Tá vendo? Ele fica bem mais em destaque. Se você quiser um cinza, ó, já fica, tá vendo? A gente já consegue ver mais o efeito. E assim sucessivamente. E aí, como eu falei pra vocês, olha aqui. Desse jeito, como vocês podem ver aqui, ó. Tá sentado esfumado. Mas se vocês quiserem, vocês podem vir aqui no desfoque. É a segunda dica. E vir aqui, ó, esfumar só pra fora. Não ele completamente. Só pro lado de fora. Olha o efeito que dá, gente. Gente, vocês veem e esfuma só do lado de fora. E dá, tipo, um efeito de sombra. Que eu também uso bastante nas minhas thumbnails. Então, olha isso aqui, ó. E aí, quanto mais vocês vão passando. Outra coisa que vocês também podem fazer é vir aqui e usar o pincel que vocês quiserem. E esse pincel, ele pode ser um pincel mais leve. Tipo, esse caneta de textura. Olha como ele é levinho, ó. Ele não é tão marcado, ó. Então, você tem que passar mais vezes pra ele esfumar mais. Mas isso pode te possibilitar um efeito mais suave, ó. Tá vendo? Olha a diferença. E aí, você tem aqui três formas. Um com o pincel mais suave. Um com o pincel mais forte. E um sem esfumar. E tá aí essa dica. Como vocês podem ver aqui na minha própria thumbnail. É uma dica que eu uso pra mim. Então, eu ensino pra vocês o que eu pratico. Então, se vocês quiserem mais dicas e funções do Ibspaint. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.